Futebolês Tem algum aspecto diferente também Se vocês também falam sobre isso Pô, é o Boca, que massa jogar contra esses caras Olha A gente sabe da Da tradição que tem O nosso adversário No continente É uma das melhores equipes Do nosso continente Por muito tempo Conquistou vários Libertadores E assim que saiu o sorteio A gente já imaginava esse jogo Ansiedade Era grande Como falei Desde o anúncio Dos grupos E lógico que requer uma atenção maior Um apelo maior Não só aos nossos jogadores Mas acredito que por parte da própria imprensa Do nosso torcedor É um jogo que envolve muita coisa Em termos Extracampo Que a gente está trazendo Um adversário tradicional Conhecido E lógico que nós jogadores queremos jogar contra os melhores E em 2022 Jogamos contra o River E esse ano contra o Boca Júnior Acho que uma das Duas maiores equipes do nosso continente Fora os clubes brasileiros que a gente enfrenta Durante o Campeonato Brasileiro Como Flamengo Coríntia Palmeiras Então acho que isso nos dá uma Uma tranquilidade Uma experiência muito boa Para a nossa sequência E lógico que o jogo vale Vale os três pontos como qualquer outro Mas jogando dentro de casa Com a atmosfera Que vamos ter ao nosso favor A gente tem que tirar proveito disso E se Deus quiser conseguir os três pontos E dar um passo bem importante Em uma nossa classificação Pikachu Boa tarde Pedro Pinheiro da Band Prazer falar com você novamente Vocês vão ter a torcida ao seu favor Um estádio lotado Mais de 52 mil pessoas já estão confirmadas Na Arena Castão Maior público contra times argentinos O primeiro que tinha sido contra o Independiente em 2020 Como é que você encara Essa questão da torcida? Como é que você acha que eles vão ajudar vocês dentro de campo Em um jogo tão importante como esse Que vale uma liderança assim? Então, o nosso torcedor É o nosso décimo segundo jogador Principalmente em competições internacionais Tanto na Copa Libertadores Como agora na Sul-Americana Vem fazendo linda festa E faz muita diferença No ano passado Na semifinal contra o Corinthians Foi a prova disso Um jogo da importância que era Um passo da final E o torcedor compareceu Nos recebeu ali na entrada do Castelão Com Rua de Fogos E tudo mais Toda aquela festa E eu acredito que não vai ser diferente Porque como você falou Já tem mais de 50 mil Torcedores presentes no jogo de amanhã E lógico que a nossa motivação É muito maior Porque a gente sabe que A atmosfera vai estar tudo a nosso favor Boa tarde, Pikachu Você está chegando a marca de 50 gols aqui no clube E tem uma fama por balançar as redes em competições internacionais E aí, como está a confiança para o jogo de amanhã? E se você acha que vai fazer juiz a essa fama? Olha, muito feliz de poder alcançar essa marca de 50 gols Sobre a expectativa de fazer gol ou não Acho que o jogo vai dizer se eu terei oportunidade ou não Mas lógico que a gente coloca sempre o clube em primeiro lugar Que a gente possa fazer principalmente um bom jogo Um jogo bem concentrado Porque a gente vai enfrentar um forte adversário A gente não pode nos dar o luxo de querer atacar todo o tempo Porque a gente sabe que é perigoso se expor também Mas o gol espero que possa sair naturalmente E lógico que se sair num jogo tão importante como esse Eu vou ficar muito feliz Mas independente disso que a gente possa, como eu falei Fazer um excelente jogo Uma estratégia que o nosso treinador vai passar para a gente E a gente possa fazer da melhor maneira possível E no final do jogo a gente conseguir os três pontos que a gente almeja Boa tarde, Pikachu Marta Negreiros, Chima Verdes Mares A gente já tem algumas informações sobre o time do Boca Por exemplo, Cavani não vai estar na partida E aí eu queria que você me dissesse o que isso significa Saber disso o que significa para vocês O Cavani é um grande nome do futebol mundial A ausência dele, digamos assim Deixa o clima um pouco mais tranquilo Entre aspas, para o Fortaleza Para vocês, sabendo disso E você falou sobre a estratégia que o Boivoda vai passar Mas o que você acha que deve ser a postura do Fortaleza Dentro de casa, mesmo com um adversário tão gigante Que é o Boca Juniors Vai entrar para propor o jogo? O primeiro objetivo seria esse De pressionar o nosso adversário A gente tem o fator campo, torcida O próprio gramado que a gente está muito mais acostumado Que o nosso adversário Tem o fator calor que também estamos mais acostumados que eles Então tem alguns aspectos que a gente pode tirar vantagem Mas dentro de campo são 11 contra 11 Se o Cavani não jogar Não muda muita coisa Porque o importante somos nós Lógico que a gente vai estudar todos os nossos adversários Características de cada jogador que pode substituir ele Então, lógico que a gente tem que ter cuidado com todo mundo Independente se eles vêm com o time completo Ou se eles vêm com um time misto ou alternativo Não sei O importante é que a gente vai propor dentro do jogo Acho que nos primeiros minutos a gente tem que começar forte Como nós somos, principalmente nesse tipo de competições O adversário sentir que nós estamos em busca dos três pontos Que o nosso torcedor também vem junto com a gente Cantando, nos incentivando Para a gente no final do jogo conseguir esse objetivo que é a vitória Boa tarde, Pikachu Boa tarde Pikachu Amanhã tem Boca Juniors O jogo importante sul-americana Ô Pikachu, olhando aqui os meus dados Você é o décimo terceiro artilheiro na história do Fortaleza Certo? Décimo terceiro na história do clube Você se igualou a Mimi e BCC Eu não estava nascido nesse tempo Ninguém era nascido dentro dessa sala aqui Você tem cinquenta gols Você é o décimo terceiro juntamente com eles dois E se você fizer mais dois Você se iguala a Elieza Elieza é um craque cearense Meia foi destaque no Fortaleza Ainda está entre nós, graças a Deus Ainda joga as suas peladas aí nos bairros Elieza Só que tem um detalhe Você é diferenciado Você se acha lateral Ala, não é isso? Eu não gosto de chamar atacante Não, atacante não Deixa lá para o terceiro Você é o maior ala O maior artilheiro da história do Fortaleza Os outros doze foram meias e atacantes Você, para ser ala e lateral Você é o maior artilheiro da história do Fortaleza Com cinquenta gols Mas no País Sandu Você marcou sessenta e dois Vai igualar essa meta lá? Igual do País Sandu, Pikachu Parabéns por ser o maior ala artilheiro da história do Fortaleza Obrigado Realmente são números muito importantes para qualquer jogador Independente de posição ou não Acho que chegar a marca de cinquenta gols por um clube É difícil porque são vários jogos competitivos Então eu fico muito feliz de poder alcançar essa marca E respondendo a sua pergunta Espero sim passar essa marca que eu tive lá no País Sandu E no País Sandu realmente eu era lateral Cheguei a jogar no Vasco e aqui também Um pouquinho mais na frente como meia Ano passado como mudou praticamente o nosso esquema Joguei um pouquinho mais aberto pela direita Então muita gente me acha atacante Mas eu posso me considerar lateral ou ala Ou até um meio de campo Mas o importante é sempre poder estar contribuindo com gols Com assistências Espero que esses números aí possam subir E quem sabe bater esse recorde que eu tive lá no País Sandu O mais breve possível aqui com essa camisa Boa tarde Pikachu Anderson Azevedo do Futebolês Desde a época do sorteio dos grupos da Sul-Americana A imprensa argentina falava que um dos piores adversários Para o Boca Juniors seria o Fortaleza Chegando a proximidade do jogo Os programas argentinos dão total destaque a essa partida Continuam falando que o Fortaleza pode ser um complicador Para o Boca Juniors na competição E que em caso de derrota Seria muito difícil o Boca Juniors Conseguir a vaga direta no primeiro lugar do grupo Já que o Fortaleza abriria cinco pontos Eu queria que você falasse sobre Esse destaque que o Fortaleza O que o Fortaleza tem ganhado ultimamente Não só pelo fato de ter chegado Na decisão da Copa Sul-Americana do ano passado Mas pelo fato de já ter enfrentado o River Plate Ter enfrentado o São Lourenço O Independiente Agora o Boca Juniors Essa mudança que o Fortaleza tem tido de patamar Não só no cenário brasileiro Mas também no cenário sul-americano O que é que significa um jogo desse tamanho Na história do clube E na tua também Para o clube É um dos jogos mais importantes Na história Eu acho que Só não vai ser Eu acho que contra a LDU Eu acho que Perguntar para o nosso torcedor Para o nosso presidente Eu acho que Todos estão de acordo Eu acho que o jogo mais importante Que a gente teve até o momento Foi contra a LDU Infelizmente não foi como Como a gente queria Mas estamos enfrentando Ano após ano Adversários de tradição No cenário sul-americano Como você falou aí River, Independiente, São Lourenço Agora a gente tem uma oportunidade De jogar contra o Boca Juniors Não é toda hora que você Enfrenta esse tipo de adversário E lógico que todo mundo Está feliz de poder enfrentá-lo Mas a gente tem uma responsabilidade Muito grande Que é dentro dessa competição Terminar em primeiro Assim como foi ano passado Porque não sabemos Que pode vir O terceiro lugar da Libertadores Então a gente conseguir Já evitar esse confronto De playoffs É muito importante Mas a gente está bem Bem confiante Bem feliz também De poder ter essa oportunidade De enfrentar um grande adversário No nosso futebol sul-americano Boa tarde, Pikachu Boa tarde No ano passado Um dos jogos chaves Para o Fortaleza Seguir nessa campanha Ficar confiante Para chegar a uma possível final Passou demais Pelo jogo contra o São Lourenço Que inclusive Fortaleza venceu lá E venceu aqui Com um gol seu Nos acréscimos O gol de pênalti Como vocês encaram Essa partida de amanhã Projetando a caminhada Do Fortaleza na sul-americana Desse ano Internamente Vocês Já sonham De novo Em fazer uma campanha histórica Como foi no ano passado Qual o tamanho da importância Desse jogo de amanhã Para isso? Cara É até engraçado Porque Parece que Aquele jogo Da LDU Ainda não Desceu Acho que Para a maioria De nós jogadores Que participamos Acredito para o nosso torcedor Também Que estava tão perto Do sonho De se concretizar E Por pouco Não conseguimos E a gente tem Oportunidade Mais uma vez De estar nessa Mesma competição Com um adversário tradicional Como foi ano passado Também Então A gente tem uma oportunidade Muito boa De dar um passo muito largo Na classificação Caso a gente Venha vencer o nosso jogo Porque Depois a gente vai para altitude Acho que Pouca gente aqui Conseguiu jogar lá Nosso próprio adversário Empatou lá Então A gente não sabe O que pode acontecer Então Que a gente puder Encaminhar O mais rápido possível A gente A gente tem que fazer Então É um jogo chave Para nossas pretensões Dentro da competição Então Acredito que uma vitória Não encaminha Mas não define nada ainda Porque ainda vai ter Mais três confrontos Lógico que Um dentro de casa Contra O time do Paraguai lá Mas encaminha muita coisa Caso a vitória Venha amanhã Então a gente Trabalha nesse Nesse quesito aí De jogar bem De fazer um bom jogo E consequentemente Vencer a partida Pikachu Como é que é a tua preparação Assim num jogo Que tem esse apelo Um pouco diferente Pelo tamanho do adversário Pelo tamanho da competição De que forma você fica Na noite anterior Você é um cara Que consegue dormir de boa Fica imaginando Situações do jogo Ou escuta música Sei lá Como é que é essa tua preparação? Olha, antes do jogo Eu tento manter a mesma rotina De preparação Principalmente A gente vai fazer o treino Daqui a pouco Mas depois tem Tem um longo processo De recuperação ali De massagem De gelo Então eu pretendo Lógico Manter Primeiro o equilíbrio Também Que a ansiedade Não possa atrapalhar Mas lógico No dia do jogo Ali você tenta Se concentrar o máximo possível Ver Ver imagens Ver gols seus Eu acho que Principalmente me ajuda bastante Porque Atrai coisas boas Então Mais próximo do jogo Que eu pretendo Focar mais Assim na chegada Do vestiário Concentrado com música Mas cada um Tem a sua Sua forma De se concentrar E espero que Todo mundo possa estar Num excelente dia E todos nós Possamos fazer Um ótimo jogo Pikachu Você citou o jogo Contra o River E nessa partida Algo bem legal Que aconteceu Após o hino nacional A torcida cantando a capela Uma das imagens marcantes É você Meio que comemorando Com aquela energia Depois que o hino acabou Amanhã Mais um jogo desses Como canalizar E dar essa energia Para o lugar certo Para transformar a intensidade Em vontade de vencer o jogo Uma partida tão importante Histórica Para o clube Que você Já participou de um momento Como esse E amanhã é outro Muito parecido É muito parecido Foi de arrepiar Foi de arrepiar Na verdade Eu não estou recordado Aqui Acho que o primeiro jogo Foi contra o Colo Colo Não sei se foi a capela Não me recordo Mas lógico Contra o River O estádio todo cantando Foi bem bonito Foi de arrepiar E lógico que você Dentro de campo Você acaba Ouvindo Ouvindo Num som muito alto E você Acaba indo No ritmo Do nosso torcedor No embalo E a motivação É sempre maior E eu acho Que deu muito certo Porque eu acho Que com cinco minutos A gente conseguiu fazer Um gol E nos deu uma tranquilidade Lógico que o placar Foi um a um no final Mas eu acho que Isso ajuda bastante Nós jogadores Ali dentro de campo A continuar pressionando O nosso adversário Principalmente No começo do jogo Fazer com que ele Sinta a pressão Do nosso torcedor Sinta a nossa presença Dentro de campo E espero que amanhã Isso tudo possa Vim a nosso favor E a gente possa corresponder Da melhor maneira possível Dentro de campo Pikachu Aqui novamente Em 2010 Teve um jogo festivo Do Fortaleza Contra o Boca Juniors O Fortaleza venceu Por 3 a 1 Aquela partida Vocês já ouviram falar Dessa história Desse jogo Contra o Boca Do Fortaleza Em 2010? Eu acho que Dessa semana pra cá Que eu tomei conhecimento Que já teve Esse jogo festivo Acho que foi amistoso Onde o nosso Onde o Fortaleza Conseguiu vencê-lo Mas hoje Acho que amanhã É um jogo Totalmente diferente Numa competição Sul-americana Não é amistoso Acho que O estádio vai estar Mais cheio do que Da última oportunidade E Lógico que A gente quer Entrar pra história Do clube A gente tem que passar Por jogos como esse Como jogos grandes Então a gente Tem que se preparar O máximo possível E quem sabe Repetir o resultado A vitória Que foi nesse confronto Pikachu Duas em uma Você É um jogador Que já está com 31 anos E você gosta De ficar muito tempo No clube Você só atuou É a quarta camisa Que você veste 3,5 né? 3,5 3,5 Isso aí Porque lá no Pois é Você atuou no Paysandu No Vasco Fortaleza Japão E voltou 4 camisas só Sim E você gosta De ficar bastante tempo No clube de futebol E outro detalhe Você é de Belém do Pará As comidas típicas lá Você compra aqui Você gosta de comer O açaí ainda Como é que é Esse seu dia a dia Aqui na capital cearense A sua alimentação Olha É o que eu sinto mais falta Depois que eu saí de Belém Foi a nossa comida né? Foi a nossa A nossa comida regional Que a gente fala né? O nosso açaí Nosso tacacá Vavo tapá É o que eu sinto mais falta Mas hoje A proximidade é É melhor né? Do que Quando eu morava no Rio É uma hora Uma hora e vinte Eu tenho algum conhecido Eu tenho amigos Tenho família Que vem visitar Então sempre traz Principalmente o açaí Onde eu sinto mais falta Mas aqui também Já conheço lugares Que Que me fornece Bastante coisas No Pará sabe? É sobre O tempo de clube né? Eu acho que É uma marca assim Que eu carrego com muito orgulho De De poder representar Ficar bastante tempo né? Criar um laço Criar história É Foi isso nesses três Julão de Clube Que eu passei No Paissandu No Vasco E aqui né? No Japão Foi uma breve passagem Que infelizmente Não deu certo Mas eu acho que Aqui no Brasil É muito difícil Você ver outro tipo De jogadores assim Que passam Muitas temporadas no clube Que chegam A marca importante De jogos né? Estou prestes a completar 200 jogos aí Em breve né? Então É um motivo De muito orgulho E satisfação De poder estar Alcançando marcas importantes Com essa camisa É uma camisa